A CIDADE NO BRASIL Eu acho que o espaço aqui é genial Um espaço histórico, lindo, maravilhoso E quando eles fazem esse evento o espaço se transforma Que é isso que eu acho que é legal Eles não podiam ter escolhido uma coisa melhor do que trazer os gêmeos pra cá E eu acho que vai ser lindo, eu estou muito contente Vou estar lá São diferentes instalações A instalação interna que a gente vai fazer A gente procurou trabalhar um lado mais do tridimensional E o lado aqui de fora é pintura É ocupar mesmo o suporte do trem E desenvolver esse trabalho, esse que a gente está fazendo Quando a gente começou havia muita dúvida Ah, não há interesse na questão, na música africana O Brasil não tem interesse Ah, negro, não sei o que Não há interesse nisso E este festival desmontou completamente esse preconceito Essa ideia feita, completamente Talvez sejas o pranto, meu pranto Em horas tardias Rosário de Ave Maria Escreveço, onde te canto Rosário de Ave Maria Escreveço, onde te canto Pois fico nisto entretanto Um evento que te canto Um evento que te ensinou É muito bom E é assim que eu gosto de usar a música E mesmo se você não faz com a lírica Você pode fazer com o que vem da celebração da música Como uma conferência em um festival O fazer político não está separado do fazer artístico E quem foi que disse que quando você está ali produzindo a tua arte Você também não está influenciando os processos políticos Então acho que essa integração é uma nova linguagem Uma linguagem que talvez comunique melhor os desafios que o mundo está vivendo A gente vê essa cobertura do que está acontecendo com o festival E vê que tem outras coisas também aqui Em termos de arte visual, artes plásticas E as pessoas podem contemplar E ao mesmo tempo que escutam a música contra as outras É muito interessante E isso veio Daqui a pouco, depois do concerto, eu vou dar uma rotina Eu vejo que tem muitas culturas no Brasil Para mim, isso é bem E principalmente quando as pessoas passam no sentido de enriquecer isso através da música É legal ver uma iniciativa como essa de levantar a música negra que ela é sensacional né? Se não existisse música negra, não existiria música Eu vi um pedaço dos africanos que estavam tocando Depois vim aqui e vi o Quinho Voltei e vi a Chacacan Voltei e vi o Moreno com o Domênico e Pedro Miranda E foi muito bom, eu adorei O Back to Black ele leva adiante um questionamento importante Que é isso, quanto sabemos da presença do negro na nossa própria cultura, na cultura dos outros Quanto pudemos compartilhar nossa cultura de matiz negro com outras culturas de matiz negro também O que é isso, quanto pudemos fazer o que eles virem para, que eles iriam para casa diferente do que quando eles virem. Eles seriam pessoas diferentes. Os homens maus não tinham compaixão de ver o sofrimento do velho Pai João. Pai João, Pai João, viveu de calça velha, de chapéu de palha e de pé do chão. Pai João, Pai João, viveu de calça velha, de chapéu de palha e de pé do chão. De roupinha velha viveu Pai João, de chapéu de palha e de pé do chão. Tchau, tchau.